Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo fala uma coisa muito profunda, no versículo 18, primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o que? O poder de Deus, então para o mundo lá fora é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, então nunca discuta com Deus, se o que ele diz, se o que ele manda, se o que está escrito na palavra, não é coisa da sua cabeça não, você cria uma situação de que é Deus que falou e fica com aquilo, até os anos se passa, aquilo não se cumpre na sua vida, você fica desapontado, fica chateado, não, é o que Deus fala pela palavra dele, aí pula um pouquinho agora, nós vamos para o versículo de número 25, diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque veja irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, Mateus escolheu as coisas loucas deste mundo, dessa vida, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, mais ainda, porque Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, e as desprezíveis, e as coisas que não são para aniquilar a que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, aí eu estou dando a história de uma mulher, que ela tinha uma má fama, pois era, uma mulher de má fama, de uma vida errada, mas essa mulher foi a escolhida, ela que entrou, a salvação entrou na casa do pai, entrou na casa da mãe, dos irmãos, das irmãs, por causa da fé dela, e ela era uma mulher de vida errada, está lá no livro de Josué, no capítulo 2, Josué é o sexto livro da Bíblia, Josué, capítulo 2, diz assim, e enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, mulher, prostituta, cujo nome é Raab, e dormido ali, eles não foram ali numa aventura, não, carnal, entenda, não, eles foram ali com a missão, despiar a terra prometida, e depois levar o relatório para o homem de Deus, para o povo de Israel, e eles entraram na casa de uma mulher, que era de má fama, mas essa mulher, ela tinha uma coisa, ela já tinha ouvido falar dos sinais, das maravilhas que tinham acontecido no Egito, no capítulo 2 ainda, versículo 8, diz assim, e antes que ele dormisse, ela subiu a ele sobre o telhado, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho, diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da lei do Jordão, os quais destruístes, ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o vosso Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra, quer dizer, a notícia chegou, isso aqui nós estudamos recentemente, a notícia chegou até ela, como é que chegou? Que o mar vermelho se abriu, e que o povo de Israel passou, e quando os egípcios foram atrás, o mar se fechou, e eles morreram lá, e aquela notícia chegou, como chegou? Alguém que estava no meio deles, se você pegar a história, você verá que não foram só israelitas, que saíram de lá, até egípcios estavam no meio deles, além de egípcios que estavam no meio deles, nós podemos presenciar pessoas de outros povos que ali estavam, e a notícia chegou até lá, que aquilo tinha acontecido, a mesma coisa é hoje, Deus está fazendo uma obra tremenda, e às vezes, pessoas sábeis neste mundo não aceitam a palavra de Deus, e pessoas aparentemente desprezíveis, pessoas até mesmo, como o caso dela, aquela mulher de má fama, é que conseguem crer, e ela acreditou, que aquele Deus era o Deus verdadeiro, e isso valeu, valeu muito, que é a mensagem de hoje, da família, e disse, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que vos fiz beneficência, verdadeira, escondeu os dois homens, quando os homens lá de Jericoá foram, o Rabi, falaram que dois espias de Israel entraram aí, não, não estão aqui, ela tinha escondido, tudo pela obra de Deus ela fez, diz, que vós também farei beneficência a cada de meu pai, e dai-me o sinal certo, de que darei a vida a meu pai, e a minha mãe, como também a meus irmãos, e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as vossas vidas da morte, isso é muito bonito, pessoal, Deus nos deu a família, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu, e a tua casa, é isso que é o lindo, você crê no Senhor Jesus, toda a sua família serás salvo, mas quem Deus escolhe a vez, é uma pessoa que, o cara dela era uma mulher de má fama, pode ser a pessoa que não é de má fama não, mas é a pessoa menor da família, ou de menos poder aquisitivo, ou de menos conhecimento humano, e Deus chama irmão, ou uma pessoa que tem problemas até emocionais, psíquicos, entenda bem, é que ela vai ser a pessoa da família que vai levar a salvação, e a salvação entrou ali para todos, naquela casa, foi bonito isso aqui, então aqueles homens responderam, a nossa vida responderam pela voz, até o ponto de morrer, se não denunciar esse nosso negócio, não vai, você não pode mudar, e será que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade, ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, e disse-lhes, íte-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores, escondei-vos lá três dias, até que voltem os perseguidores, e deposite pelo vosso caminho, e disseram àqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeram chorar, se vindo nós a terra, não atares este cordão de fio descalado da janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, será pois, que quando sair fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se ele não puser a mão, também se tu não denunciar esse negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar, e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja, então os despediu, quando nós entrarmos aí, essa mesma corda que você colocou, essa corda aqui, ela tem que estar na sua casa, porque nós vamos dar a ordem, uma mulher nos refugiou, nos escondeu, nos abrigou, então vocês agora, quando entrar, não podem, onde estiver aquela casa, aquela corda, é a casa dela, todas as pessoas que estão ali, estão debaixo dela, da fé dela, então ninguém vai entrar, isso é para nós pessoal, nós temos que cobrir a nossa casa, é com o sangue de Jesus, e declarar que toda a nossa família é do Senhor Jesus, que o diabo não tem poder sobre a nossa casa, ainda que você se considere uma pessoa desprezível, não talvez na posição dela, mas ainda que seja, entendo, nós estamos aqui com as pessoas aqui, nós estamos pela TV, estamos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, e quantas vezes uma pessoa para para assistir o programa, para, entendo, já ouviu alguém falar sem querer, querendo, né? E a pessoa começa a assistir tudo, e Deus vai fazendo uma obra, e uma obra podida, se prepare, Deus escolheu você, para levar salvação para a família, talvez você sendo uma pessoa debilitada, uma pessoa enfraquecida, ou talvez, entenda bem, até espiritualmente, para ser sempre o mais fraquinho, sempre foi uma pessoa, você é a pessoa escolhida, então nós vimos que Deus chama as coisas loucas, para confundir as sábias, agora veja aqui como é importante isso, lá em Mateus capítulo de número 8, é o centurião de Cafá, não, mas não queremos falar a história que você conhece, não, é uma história muito bonita aqui que vamos ver, capítulo 8, versículo 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele, um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, que o meu criado sarará, qual é aqui a loucura? É um capitão, as vezes quem você pensa, não pensa que vai buscar Deus, apesar de ficar, não precisa, ele é um oficial romano, ele poderia ter mandado até buscar o Senhor, entenda bem, arrumar um jeito de trazer Jesus à força até a ele, não é verdade, sendo um capitão romano, Roma dominava aquela área lá, aquela região, como boa parte do mundo conhecido da época, e ele poderia, mas não, ele foi como um servo, rogando, pedindo o favor, que Jesus descesse à sua casa, Jesus disse, eu vou lhe dar saúde, ele disse, não, Senhor, não sou digno, mande apenas uma palavra, aí ele deu toda a explicação, mas não é mensagem para agora, a mensagem é aqui, um capitão, as vezes é o contrário, nós vimos primeiro o Raab, que era uma mulher desprezível, uma mulher de má fama, imagine que um tio poderia dizer, rapaz, tem uma sobrinha que se prostitui, ou o pai, você pensou o pai e a mãe, não é verdade? Porque toda pessoa que você vê na rua, ninguém foi chocado não, pessoal, todo mundo foi gerado, a pessoa tem pai, tem mãe, e as vezes a mãe sofre ver, de ver o filho na prostituição, a filha na prostituição, mas aquela pessoa da prostituição foi a que recebeu a palavra e levou salvação para todo mundo, e as vezes não é a pessoa como estamos vendo, é uma pessoa grande, que era um oficial romano, mas ele que levou a benção de Deus para casa, ele que buscou o Senhor, poderíamos falar do Zaqueu, que era chefe dos publicanos, chefe dos publicanos, era um homem muito rico, e foi ele que foi buscar Jesus, até de uma maneira exótica, né? Porque ele subiu numa árvore para ver Jesus que havia de passar por ali, e isso que é para mostrar, Deus está fazendo um trabalho bonito, e as vezes, quem você não pensa, é que Deus vai fazer a obra, Deus fez uma coisa agora que é loucura para os homens, o que, pastor Jai? Quem escreveu o livro, a carta aos corintios, foi Saulo de Tarso, que era o Paulo de Saulo, que é a mesma pessoa, né? Só no conhecimento, aí você vai ver como é que é bonito isso aí, como é que Deus opera, como é que Deus se manifesta, como é que Deus faz a obra, vamos lá para Atos capítulo 9, nós estudamos semana passada, mas agora vamos dar detalhes, versículo 10, é só uma parte que queremos, 9 e 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui senhor, e disse-lhe o senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem para ser chamado Ananias, e põe sobre ele a mão para que tornasse a ver, eu gosto muito disso aqui, que Deus não é Deus de confusão, Deus fala de um lado, ele fala, o Ananias não ia ser surpreendido, entenda, o Paulo, o Saulo, ele estava orando, e ele viu numa visão, que um homem chamado Ananias até lá, o Ananias também não foi, quem eu vou procurar não, é um homem chamado Saulo, ele está na casa do homem chamado Chua, está na rua direita, olha como é que Deus, está tudo certinho, Deus não é Deus de confusão, não é, olha como é que Deus faz a obra de uma maneira tremenda, e diz aí, respondendo Ananias, Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém, Senhor, isso é, isso é loucura, esse homem Senhor, que o Senhor está mandando eu ir lá fazer uma oração por ele, o Senhor está mandando eu impor as mãos sobre ele, está querendo me prender Senhor, ele quer prender todos que invocam o teu nome, Senhor, é loucura, esse homem é um perseguidor de cristãos, o Senhor está mandando eu fazer isso, como se Deus não soubesse, Deus não tivesse presença ou licença, e Deus fala para ele, e respondeu o Senhor, ele é muito ouvido e aqui tem poder com a todos, os principais da sacerdote, para aprender todos que invocam o teu nome, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, amigo, é isso, Deus que escolhe as coisas, escolheu uma prostituta para receber os espias de Israel, entenda? Aí poderiam falar, escolheu o Gideão que era o menor da sua casa, que era de uma pequena tribo, chamada Manassés, que era a menor tribo de Israel, que era meia tribo, que a outra é o Efraim, mas só para mostrar isso para você, que Deus faz, Deus formou você hoje, para você crer, quem crê que vê a glória de Deus, quem crê que verá o poder de Deus, vamos começar, volta onde nós começamos, aqui do lado, primeiro aos Coríntios 1, 18, lembra que começamos aqui? Porque a palavra da cruz é loucura, é loucura, Senhor, se ele soubesse, mas vamos na casa dela, era a casa dela, da prostituta lá, Senhor, é um capitão que está aí, foi essa loucura, um capitão vai pedir ajuda a Jesus, foi o capitão, quem aquele homem era chefe dos publicanos, ele estava lá em cima da árvore, e poderiam falar, como falei nos outros cursos, quem era aquele homem, era um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, é loucura, mas eles foram buscar, porque, aí ele diz, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus que convence, tanto quem está embaixo, quem está em cima, a fazer a obra, é Deus quem convenceu, você está aqui, você pode ser muito grande, ou pode ser pequeno, pode ter má fama, ou pode ter boa fama, mas Deus chamou você, para quê? Para a salvação da sua família, creia, não desista, vá até o final, a luta pode ser grande, a vitória vai ser maior, Deus está contigo, operando Deus, não vai ter feitiçaria, fazendo oposição, bruxaria, magia negra, trabalho feito, coisa, o que for, Deus está conosco, nós não temos que temer o que possa nos fazer o homem, o que temos que crer é que Deus está do nosso lado, e até mesmo, quem hoje está contra, como era Saulo de Tarso, amanhã está a favor, irmão, para, eu falei isso agora, falei durante o dia todo, mas falei muito antes das eleições, não estou recuando, nem virando casaca, não, continuo sendo conservador, continuo crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continuo mesmo, continuo dizendo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, entenda bem, continuo continuo, odiando a obra das trevas, mas não odiando pessoas, irmão, porque a vontade de Deus é que todo mundo da esquerda seja salvo, que todo mundo da direita seja salvo, Deus quer que todos sejam salvos, eu fico preocupado quando eu vejo um cristão falando que odeia alguém, acho que ele não conhece Deus ainda, Deus quer que todos sejam salvos, e não esqueça, Saulo de Tarso, era perseguidor de cristãos, se tornou um grande cristão, então, quem hoje está contra nós, amanhã está a nosso favor.